Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é domingo, são 8 horas da manhã e hoje nós vamos visitar os meus sogros, como eu havia falado pra vocês ontem no vídeo que eu postei. Só vai eu e o Wagner, a Eduarda precisa ficar pra estudar e o Shelton vai ficar fazendo companhia a ela. Então, nós vamos, creio eu que vai ser um dia abençoado, onde a gente vai se reunir, né, juntamente com os outros cunhados e as outras cunhadas lá na casa da minha sogra. A gente vai passar o dia por lá e eu quero que vocês nos acompanhem, que é com imensa alegria que eu venho aqui dividir esses momentos com vocês. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, eu tô com essa blusinha que eu gosto, ó. Eu uso ela bastante, porque ela é fresquinha. E eu tô na parte de baixo com esse capri, olha, ele é dobradinho na barra. Minha mãe me deu essa semana, ele é de cintura mais alta, olha. Olha, é bem bonitinho, eu gostei bastante dele. E no pé, esse sapatinho aqui, na cor nude, que eu gosto bastante. Então, ficou assim, olha. Tô de óculos, porque eu gosto bastante também de óculos. Então, é isso aí, gente. Vamos com Deus na direção. Tadinha, mamãe, eu também queria passear. Gente, olha como ela fica quando ela vê a gente saindo. Ô, minha bonequinha, você vai ficar com a doa, amor. Pessoal, eu tô aqui em Popolina ainda. O Wagner desceu pra ir aqui ao mercado ao lado, e eu fiquei aqui esperando ele. Eu não comentei com vocês, mas nós vamos dar uma passadinha em Uroeste, coisa rápida. E depois nós vamos pra minha sogra, e eu vou compartilhar um pouco dessa ida lá nos meus sogros com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem aí desse vídeo. É um vídeo, é diversificado, né? Eu gosto de postar as coisas que eu gosto, coisas que funcionam na minha vida, coisas que me deixam feliz. Porque, quem sabe, possa te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? E eu comento sempre com vocês que na nossa vida a gente precisa ser e não ter. Vocês me entendem, né? A gente precisa ser feliz, a gente precisa ser grato. Porque os momentos da nossa vida são únicos. Então, a gente deve aproveitá-los o máximo, viver intensamente cada minuto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, vivam intensamente, aproveite cada fase que você está, tá bom? Então, vamos com Deus no comando. O Wagner já vem vindo e nós vamos pegar a pista aí. Já fomos em Ouro Oeste. Foi bem rapidinho lá, como eu havia falado pra vocês. Agora nós estamos indo pra Doce Nópolis, na casa dos meus sogros. E assim que a gente chegar lá, eu volto pra mostrar pra vocês a nossa visita a eles, tá bom? Isso, isso, cadê? Aí! Ai, que amor! Que alegria! Oi, Bob! Cadê a Miúcia? Ai, que linda, meu Deus! Já estamos aqui na minha sogra. Dá oi aí, pessoal! Oi! Bom domingo pra todos! Minha sogra tá desejando um bom domingo a todos. E depois eu volto pra mostrar mais um pouquinho do nosso dia, tá bom? Beijo! Aqui o meu sogro, meu cunhado Alan ali atrás. Dá oi, Alan! Meu sobrinho, Wagner e meu cunhado Samuel. Dá oi aí, Samuel! A casa tá cheia, gente, só alegria. Vida difícil essa nossa, né? Gente, olha que bênção! Macarronada, panqueca, arrozinho branco, uma delícia, saladinha de alface, mais refrigerante que tá na geladeira. E mais tarde vai sair um bolo, né, Flor? Chocolate! Bolo de chocolate. Então agora nós vamos almoçar. Até mais! Gente, são quatro horas da tarde e nós estamos saindo de Dossinópolis agora. Nós passamos um dia bem agradável, bem feliz, sabe? Eu fiquei junto com a família, né? Com as cunhadas, com os meus sogros. Eu gostei muito. Bom, meus amores, agora são 17 horas. Eu venho aqui com o coração agradecido pelo dia de hoje. Por Deus ter nos guardado na ida, por Deus ter nos guardado na ida, na permanência, na volta. Agradeço a Deus por essa família maravilhosa, foi um dia abençoado e eu sou muito grata a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado de ter conferido aí os nossos momentos aí com a família e que algo aqui seja útil aí na sua vida. E eu peço pra que se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal